Frente a Frente desta semana conversa com o jornalista e escritor Jamil Chade, correspondente internacional do jornal Estado de São Paulo. Ele fala sobre corrupção no futebol. Será que eu precisava mesmo daquele novo estádio? A gente imagina uma torcida e fala, não, não vou a jogos do meu time se esse time for comprado por um investidor obscuro chinês. E sobre a sua nova obra, o livro O Caminho de Abram. Eu usei a ficção justamente para explicar um inaceitável. O ódio não pode impedir que o outro exista. E uma das contradições que está no livro é o fato de um dos financiadores do terrorismo ser uma multinacional francesa. Frente a Frente, nesta quinta, 15 para as 11 da noite.